Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos ao segundo webinar organizado pelo Departamento de Enfermagem da BTO neste ano 2022. Como já é de conhecimento, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que tem como atual presidente, doutor Gustavo Fernandes Ferreira, está organizando e promovendo diversas atividades envolvendo os departamentos da BTO, com o intuito de compartilhar e discutir temas de relevância para os associados da BTO e profissionais que atuam na área da doação e transplante de órgãos e tecidos. A atividade de hoje versa sobre a atuação da enfermagem no processo de doação de órgãos e tecidos. Tema que será abordado por três enfermeiras com ampla experiência no processo de doação de órgãos e tecidos. A doutora Neide da Silva Quinis, que é professora adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. A enfermeira Simone Lizakowski, que é especialista em doação e transplantes, mestre em ensino da saúde e a enfermeira na Organização de Procura de Órgãos, a OP1, da Santa Casa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Regiane Sampaio, que é especialista em gestão e enfermagem e em doação, captação e transplante de órgãos. Ela é enfermeira supervisora na Organização de Procura de Órgãos, a OP1, e responsável técnica do Banco de Olhos do Hospital de Base de São João do Rio Preto, São Paulo. A Neide e eu estaremos fazendo a moderação. Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas pelo chat, que ao final das falas, teremos um tempo para as palestrantes responderem. Apresadas Neide, Simone e Regiane, em nome do Departamento de Enfermagem da BTO, agradeço a vossa disponibilidade para participar desse webinar. E todos nós agradecemos imensamente a todos que estão conosco prestigiando esta atividade. Eu fico feliz, muito feliz, já estamos com 101 participantes na sala. Sejam todos muito bem-vindos. E convido a enfermeira Simone para tomar a palavra. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço o convite da Neide e da Patrícia para estar conversando um pouco mais hoje sobre esse trabalho que é tão importante, né? E que tem o enfermeiro como uma peça-chave para o desenvolvimento dessas etapas. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha apresentação e a gente já inicia. Só um minutinho. Então, hoje, a convite da Patrícia e da Neide, né? A gente vai trazer um pouco da atuação desse enfermeiro no cenário da doação de órgãos e tecidos. Como a Patrícia já falou, eu atuo na OPO da Santa Casa Casa de Misericórdia. Então, a gente acompanha vários hospitais além, né? Da Santa Casa. E quando a gente fala em enfermeiro, né? No cenário da doação de órgãos, tem muitos profissionais lá da UTI, da emergência, que atuam nesse processo, muitas vezes, não membros de OPO ou CIDOT, mas na sua grande maioria, eles são participantes, então, das organizações de procura de órgãos, que são as OPOs, ou das CIDOTs, que são as comissões intrahospitalares de doação de órgãos para transplantes, né? Ou as SPOTs, né? Como a gente também tem outras nomenclaturas, né? Exemplo, São Paulo, que seria o serviço de procura de órgãos e tecidos. Ele se desenvolve num processo onde as CIDOTs comunicam a central, ou as SPOTs, ou a OPO comunicam a central, ou em alguns arranjos, né? De acordo com cada estado, a CIDOT comunica a OPO e a OPO comunica a central. Mas esse diálogo, ele sempre ocorre como esses membros da OPO e da CIDOT, como um braço da central de transplantes, estando lá dentro do hospital e levando essas informações, né? A respeito desse potencial doador. E quando a gente fala da atuação do enfermeiro, a gente tem a portaria 2600, lá em 2009, a qual aprovou o regulamento técnico do sistema de transplantes. Ela traz essa organização das OPOs e das CIDOTs, né? As atribuições, os deveres, e como que elas devem se desenvolver dentro da sua região. Ela dá um norte para esses profissionais que estão iniciando o seu trabalho e que, às vezes, não compreendem esse universo tão grande que é o cenário da doação para os transplantes. E também é importante a gente lembrar que o COFEM, ele tem a resolução lá em 2019, que ele traz essa normatização com relação à atuação do enfermeiro nesse processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes. Então, quem atua ou quem pretende atuar nesses serviços, é importante conhecer inicialmente essas leis para embasar o seu trabalho, né? E quando a gente fala de processo de doação, né? Ele é um processo que envolve diversas pessoas em diversas etapas, né? Ele começa lá na identificação desse possível, desse potencial doador, seja na emergência, seja na UTI, ou às vezes até na sala de recuperação. O enfermeiro, ele consegue observar, ele estando ali 24 horas com aquele paciente, algumas mudanças, né? Que podem sugerir que esse paciente venha e tem morte encefálica. Então, ele observa as questões de sedação, de ventilação, né? De tempo de permanência no hospital e acaba sinalizando para a equipe essa possibilidade, né? De haver uma morte encefálica. Esse profissional, então, médico faz a avaliação e depois prossegue para a realização do diagnóstico, né? O enfermeiro dentro do diagnóstico, ele também organiza essa logística muitas vezes para a conclusão, né? Nem todos os hospitais conseguem fazer os exames de imagem, agora a gente tem a questão também do COVID, né? Que a gente auxilia nessa organização desse fluxo para a coleta desse PCR, né? Que é um fator bem decisivo caso essa família venha a ser doadora. Ele participa muito, em grande parte, da comunicação e desse acolhimento e da entrevista familiar para a doação, membros ou não membros, né? Eles são participantes, em grande maioria, enfermeiros e eles têm que ter essa capacitação, eles têm que ter essa sensibilidade para desenvolver esse processo, principalmente da entrevista familiar e do acolhimento. O enfermeiro, ele participa também desse aspecto logístico, né? De organização, uma vez que essa família aceite a doação, de notificar a central, de encaminhar exames, de organizar as questões para o bloco cirúrgico, de horário, para que todas as equipes que vão fazer a remoção desses órgãos estejam no momento certo, né? A questão de anestesista, de material, então essa logística toda, esse profissional desenvolve dentro do seu serviço, né? Ele participa no bloco cirúrgico lá da remoção de órgãos, então ele acompanha esse processo, ele auxilia o encaminhamento dos materiais, líquido de preservação, gelo, caixa, seja o que for, e ele participa ali desse momento na sala cirúrgica junto com os profissionais que estão realizando a captação dos órgãos. Participa também da alocação, seja na central de transplante, ou seja, junto com o profissional, né? Na distribuição desses órgãos, para onde eles vão, quem que vai encaminhar, e ele também acompanha esses resultados. Tem os enfermeiros que participam das equipes de transplantes também, então eles recebem esse paciente transplantado e dão esse seguimento, dão esse acompanhamento, no intuito de manter esse enxerto saudável, né? E notificando a a central e a CNT com relação aos próximos passos desse receptor. E o que a gente pensa, assim, de pontos que são importantes, né? De a gente trazer como uma atribuição do enfermeiro, né? Ele é responsável pela busca ativa, então ele vai lá nas UTIs, ele vai lá nas emergências para fazer aquela identificação desse paciente, né? Também é responsável pela avaliação e validação desse potencial doador, uma vez que é ele que está ali acompanhando esse processo e ele vai fazer essa notificação para a central. Responsável também pelo suporte, né? Na realização desse diagnóstico, então como a gente viu ali a questão da logística, de exames de imagem, muitas vezes é o profissional da Opo da Cidorte que faz essa solicitação, né? E acompanha. O gerenciamento de todo esse processo de doação, então a gente tem essa autonomia de desenvolver e de acompanhando e sinalizando as necessidades que a gente vai observando ao longo desse processo e depois a gente vai ter Regiane falando um pouquinho da gestão, né? O acolhimento e entrevista familiar, que são peças fundamentais, né? Para que a gente tenha esse desfecho final lá, a realização do transplante, né? E o desenvolvimento da sistematização do cuidado, né? A gente vem nos últimos anos escutando bastante sobre isso, sobre a sistematização da assistência de enfermagem, né? E dentro desse processo de doação de órgãos também é muito importante. Quando a gente fala ali, eu trouxe ali que a gente ia aprofundar um pouquinho na questão de acolhimento e de entrevista, né? Esse artigo ele traz as questões das causas de recusa familiar para doação de órgãos e o porquê de a gente, como enfermeiro, aprimorar o nosso conhecimento, né? E desenvolver melhor esse lado de comunicação. Grande parte dos familiares ali, 67% mudaria de opinião e decidiria pela doação se fosse hoje, né? Então nos remete à importância dessa atualização desses profissionais, desse remanejo e de conhecer esses profissionais, se eles têm essa habilidade, eles se sentem seguros para fazer esse procedimento, né? Essa comunicação, esse acolhimento e essa entrevista. Quase metade dos entrevistados e entendeu que o tempo para decidir tomar uma decisão sobre a doação foi insuficiente. Então nos trazendo essa ausência de sensibilidade, dessas necessidades das famílias que requerem mais tempo, tem famílias que espontaneamente entendem, né? A questão da morte e sinalizam a questão da doação, mas a gente precisa respeitar o tempo de cada família. E outro motivo que eu acho muito importante é que 26% desses participantes do estudo trouxeram que a causa da recusa para a doação de órgãos foi a falta de competência técnica dos profissionais. Então hoje estamos aqui, né? Buscando mais conhecimento, se interar um pouco mais dos processos, seja quem já atua ou quem pretende atuar nessa área, que a família sente, né? Quando a gente não está desenvolvido, a gente não está apto, a gente não está seguro para essa conversa. E dentro, então, das atribuições, a gente pensar quais são as habilidades que esse enfermeiro que trabalha dentro desse processo, né? Precisa ter dentro da comunicação da família, que é aquele ponto que a gente sinalizou que íamos abordar um pouco mais, né? A questão da empatia, né? A gente sabe que a gente não desenvolve no exato momento, mas a gente tem que praticar, né? Para a gente conseguir, sim, ter empatia, não é nada automático, né? Pensar sempre na realização da escutativa, né? Sempre reafirmar esses sentimentos da família, daquilo que ela está nos trazendo com muita atenção. Acolher e reconhecer esses sentimentos também. E a gente fala de sentimento e não de doença, porque automaticamente a gente acaba pensando na doença, na causa da morte e não se depara muitas vezes com o sentimento que a família está nos trazendo, né? Sempre facilitar essa expressão das emoções dos familiares, estar sempre atento para isso que eles estão nos trazendo, que muitas vezes não é de forma verbal, né? Pode ser através de uma fisionomia, de algo que a gente consegue observar, mas que não é dito, né? A gente também, como enfermeiro, está ali para amortecer esse impacto da comunicação da morte, né? Mas não para evitar dor, porque a dor, ela é inevitável, né? Ela vai acontecer, mas a gente pode ajudar para que esse momento não seja tão doloroso, né? E sempre estabelecer um vínculo, né? Criar esse vínculo de confiança com a família, tentando sempre evitar prometer coisas que a gente não possa cumprir. E quando a gente entra na questão da entrevista, a gente sempre lembrar que ela vai se dar após a conclusão do diagnóstico da morte cefálica, né? Nunca antes, observar essas situações de que a família está sendo informada, né? E aí, depois disso, sim, quando é dada a notícia do óbito, a gente pensar em realizar, desculpa, a abordagem para a doação. Esse momento da abordagem da doação, ele é específico, né? Não existe uma receita de bolo para a gente pensar a partir deste momento, agora eu posso falar, se deu a notícia do óbito, em seguida eu já falo de entrevista. A família, ela vai nos dar um sinal e a gente tem que estar atento e perceber isso para comunicar e acolher no momento correto, né? Sempre organizar previamente o ambiente. Esse profissional que vai falar com a família, ele tem que ser capacitado e conhecer todas essas etapas do processo, que a gente falou de uma forma muito simples, né? Mas ela envolve diversas pessoas, diversos tempos, né? E muitas horas. Então, a gente precisa compreender isso para poder passar essa informação que, às vezes, a família quer saber, né? E atentar, então, para esses familiares que estão presentes. Nem sempre aquela pessoa que a gente está conversando é um familiar ou nem sempre é aquela pessoa que a gente sabe que pode autorizar a doação de órgãos. Isso a gente consegue organizar para a gente. Fala de identificar um momento adequado para falar de doação, porque se a gente falar de doação sem que a família sequer tenha compreendido a morte, a gente sabe que não iremos conseguir, né? Esse possível doador. É sempre uma oportunidade, não um convencimento, né? A gente está ali para auxiliar essa família, né? E a doação vai ser uma consequência de tudo isso que a gente conseguiu estabelecer de ajuda com a família. Estar disponível, então, quem pretende ou quem atua nessa área da doação, nessa parte, nesse processo, a gente tem que estar 100% disponível. Não posso ter nenhum processo agendado para algumas horas seguintes, porque a gente não sabe qual vai ser o tempo que a família vai precisar da gente, né? Às vezes, pode ser minutos, podem ser horas, pode ser de um dia para o outro. Já aconteceram as mais diversas situações e a gente tem que estar disponível para isso, né? Lembrar que as famílias são únicas, então, se a gente identifica uma família semelhante a algum processo que a gente teve, pode ter certeza que lá no momento que a gente for conversar, elas vão ter essas particularidades e isso vai tornar um processo já diferente. Então, não existe uma receita de bolo de como a gente falar, de como a gente organizar, mas a gente precisa trazer isso previamente para nós, no momento que nós formos conversar com a família, a gente está organizado dessas etapas, né? E sempre apoiar a decisão da família, né? Seja pelo sim, ou pelo não, a gente tem que respeitar essa decisão. E quando a gente pensa nessa questão de organizar, né? Quando a gente vai fazer um procedimento, a gente organiza todo o material antes e vai lá e faz, né? Vamos supor uma sondagem, organizo todo o material, vou para o leito e faço a sondagem. A gente tem que pensar esse mesmo formato, né? Quando a gente vai conversar com uma família, a gente tem que organizar isso antes, eu tenho que conhecer essa história do paciente, eu tenho que organizar a equipe que vai falar e organizar esse ambiente para acolher, né? A gente não pode chegar despreparado porque a gente não vai conseguir acolher essa família de forma adequada. E quando a gente fala com as famílias, né? A gente conversa, o que é o cuidado, né? A gente pensa muito no cuidado à beira-leito, nos procedimentos, das técnicas que são feitas, né? Mas para a família o cuidado é muito mais do que isso. Aquele enfermeiro que está lá na UTI ou que está na emergência, ele consegue prestar um cuidado contínuo, que ele vai além, né? Da unidade. O cuidado é para a família. E é isso que a família vai lembrar, né? Naquele momento difícil, daquela situação de perda desse familiar, ele vai lembrar daquela pessoa que acolheu, que conversou, que explicou e que teve disponível ali para escutar. Então que a gente pense na comunicação como um processo que faz parte do cuidado, ele não é separado, né? E claro, deveria acontecer para todos os pacientes, né? Críticos. Essas são as referências que eu usei, eu não sei se eu passei do tempo. Patrícia, se passei, peço desculpas. E eu fico à disposição, né? Esse é o meu contato. A gente tem um tempo bastante limitado aqui, mas é um processo que, se a gente fosse entrar em cada momento, nós teríamos longas horas de conversa, né? Então, hoje a nossa ideia é trazer um pouquinho, né? Da atuação do enfermeiro dentro desse processo, focando um pouco mais lá na questão da abordagem e da comunicação com a família. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Simone exercita a empatia até na explanação, né? Sim. Obrigada, Simone. Obrigada, Cate. Por trazer esse panorama da atuação do enfermeiro com o processo de doação com destaque para a entrevista familiar, de forma tão competente e empática, como sempre. Obrigada, Simone. Nós vamos ter, então, a fala, como eu comentei no início, a fala das três enfermeiras convidadas. E, ao final, a gente vai ter um período de perguntas, né? De esclarecimento de dúvidas. Então, pessoal, fiquem muito à vontade para fazer perguntas no chat, que, ao final, a gente conversa. Obrigada novamente, Simone. E eu passo a palavra para a enfermeira Regiane. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer, né? Lógico, o convite, né? De meninas, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês o nosso cenário, a nossa realidade aqui e um pouquinho desse mundo da gestão, que é tão importante, né? Não diferente de qualquer outra área, a doação também exige aí que a gente faça uma boa gestão para obtermos bons resultados, né? Vou compartilhar a tela aqui, qualquer coisa. Eu peço socorro, tá? Tá tudo certo, Patrícia? Sim, tudo certo, Regiane. Já estamos sendo top-tech. Tá ótimo. Bom, então eu vou falar um pouquinho, depois de toda essa fala linda, né? Que nos mostra aí o mundo da doação. Eu, enquanto enfermeira da OPPO, sou simplesmente apaixonada por esse trabalho. E a Simone colocou muito bem, né? O quanto a gente precisa atuar com tanto profissionalismo, né? Acho que começa por aí a gestão no processo, né? A capacitação dos profissionais. E vamos lá. Esse é o nosso hospital, só para apresentar para vocês. Eu fico aqui no interior de São Paulo, tá? É São José do Rio Preto. O nosso hospital aí é de grande porte. E a gente tem uma regional de 2 milhões e meio de população, onde a gente atua. A nossa OPPO, a gente tem mais de 20 sidotes na nossa regional. Atualmente, 23 sidotes atuantes. Claro que nós tivemos uma deficiência, acho que igual ao mundo inteiro, né? Com relação à pandemia, muitos profissionais foram remanejados. E a gente teve um problema também com relação a isso. Mas eu começo a falar de gestão e prefiro colocar a questão profissional mesmo, né? O que a Simone já colocou. A respeito da capacitação, do feeling, da identidade desse profissional frente à doação, né? Muitas das vezes, as pessoas acham que a doação é só... Trabalhar na OPPO é um serviço extremamente administrativo, que você fica onde você fica só atrás de um telefone. Tem horário para entrar, tem horário para sair, não é bem assim. Então, a gente precisa primeiramente pensar aí na nossa equipe, né? Não só da OPPO, mas das sidotes, né? Porque a OPPO é só um fluxo, pelo menos é o nosso cenário aqui. É um fluxo para as sidotes. A gente, nós só trabalhamos em parceria, né? Então, a gente tenta mostrar aí ao máximo o quanto a equipe é importante, né? Primeiro, eu acho que a gente, para fazer uma boa gestão, a gente precisa trabalhar aí o processo como um todo, né? Igual, como eu disse, qualquer outra área do hospital, da empresa, da vida, né? A gente precisa trabalhar aí, traçar objetivos, ver o que é que a gente pretende fazer, para onde a gente vai, seguir a quem, né? Ter as boas referências que a gente tem no Brasil, com vocês aí no Sul. É uma referência para a gente aqui, assim como entre outros países no mundo, né? Planejar, desenhar as estratégias que a gente vai ter dentro desse trabalho todo, que é imenso, é gigante, né? Mapear, né? Se a gente não mapear, a gente não souber aonde a gente vai atuar, quais são as nossas prioridades dentro desse vasto processo de trabalho. Também pode se perder aí no caminho, né? Uma metodologia de trabalho, a quem a gente vai, a quem a gente vai seguir de modelo, né? Porque não adianta a gente ficar a quem, né? Trabalhar a segurança e a qualidade é fundamental, afinal de contas a gente está falando de órgãos que vão para outras pessoas, né? E equipes que aguardam ansiosamente pelo nosso trabalho. Então, a segurança e a qualidade é fundamental. E, lógico, né? Temos os benefícios e grandes desafios em trabalhar o processo de gestão, né? Não temos bons resultados se não haver uma boa gestão. E a doação é só uma consequência de um processo muito bem alinhado, amarrado, muito bem desenhado, né? E dentro disso tudo, a gente, para trabalhar principalmente a qualidade e a segurança, que é uma coisa muito importante, lógico, em qualquer área do hospital, né? Eu acho que aqui eu pontuo que quando você tem uma instituição que já tem uma certificação de qualidade, uma acreditação, ajuda muito, auxilia muito a OPPO. Porque a gente sabe que nenhum manual de qualidade que a maioria dos hospitais do Brasil tem, né? Tem lá inserido o processo da OPPO, vai ter esse dote dentro desse manual, mas não tem nada de OPPO. E a gente acaba copiando, pegando um pouquinho de cada manual e também as portarias que a gente tem em vigência. Eu costumo dizer que a gente não precisa inventar, né? A gente só precisa desenhar o nosso trabalho. Para isso, a gente faz um planejamento estratégico, pode fazer um desdobramento, um mapeamento macro que a OPPO faz, né? A OPPO busca, identifica a morte encefálica, entrevista e a cirurgia de extração, né? E a entrega do órgão para o transplantador. Esse é um processo macro. Depois desse macro, a gente faz os micos e desenha riscos. Lógico que todos os serviços têm que ter manual, rotina, fluxos muito bem estabelecidos, né? Não só para dentro do hospital, que a OPPO atua, né? Muitas das vezes a OPPO é Cidote também, é o nosso caso aqui. Mas tem que estar alinhado com a regional, né? Eles têm que estar muito bem... Tem uma conversa bem transparente com a gente, né? Indicadores. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa identificar quais são os principais indicadores. E lembrando que o indicador, ele deve ser amarrado ao planejamento estratégico, né? Onde eu quero chegar, para onde eu vou. E aí eu desenho, eu elenco quais são os principais indicadores. Uma coisa que às vezes a gente erra bastante e depois a gente vai se corrigindo, é que o indicador, você vai elencar os principais, aqueles que vão te trazer resultados, né? Que dão impacto no seu resultado final. A taxa de aceitação familiar, índice de PCR, né? No doador. Enfim, se você quer... Tem muitos e inúmeros indicadores que você pode fazer, não só estratégicos, quanto táticos, estratégicos, enfim. É importante ter, né? Não precisa encher a parede de indicador. Só alguns, os mais importantes, é suficiente para a gente fazer uma análise crítica desse dado. E fazer tratativas, né? Porque também, se a gente tem todo o trabalho de colher essas informações e depois não tratar, a gente vai ficar chovendo no molhado. E já são dados, números muito difíceis de a gente procurar as melhorias, conforme foi dito anteriormente. Principalmente a taxa de aceitação familiar, não é só o entrevistador. Tem muitas coisas que influenciam nessa decisão da família, no resultado final do nosso trabalho, né? É importante colocar... Envolver o setor de qualidade. Todo hospital tem um enfermeiro da qualidade hoje, né? Então, é importante trazer a ajuda deles para nos auxiliar nesse processo de análise, né? E controlar as mudanças. Se houve necessidade de mudar alguma coisa, se a mudança não foi para melhor, né? Só consigo garantir isso se eu continuar fazendo análise do meu processo, né? Então, isso é um processo que se aplica para qualquer situação, em qualquer empresa, né? E na OPPO não é diferente. A gente tem ferramentas de qualidade, ferramentas de gestão que nos auxiliam nisso. São ferramentas que, assim, talvez para muita gente pode parecer muito difícil de fazer, mas não é, né? Muito fácil. Se você pegar, marca uma reunião com o pessoal da qualidade, você, em pouco tempo, você consegue já entender o teu próprio processo, ver aonde você pode buscar melhorias e fazer PDCA's, e buscar aqui causas raízes dos seus erros, as suas possíveis oportunidades de melhorias, né? Que também é uma ferramenta sensacional, o Ishikawa, uma das mais usadas, né? Na área e traz excelentes resultados. A gente vai tratar a causa raiz do problema, do evento ou da oportunidade de melhoria, com propriedade, né? Sem ser tendencioso. Foi uma falha humana, foi uma falha do processo. Vamos rever, faça o novo PDCA. E, além de, também temos uma ferramenta muito boa, que, muito utilizada, é o 5W e 2Hs, ou 3Hs, né? Que você busca, faz uma ação, em cima da situação que você encontra aí, que é uma necessidade de melhoria. Uma ferramenta também muito tranquila de se fazer, e que a gente tem um auxílio muito bom dessas ferramentas, né? Mas eu volto a dizer que é importante colocar a equipe de envolver a OPPO para conseguir gerenciar a sua regional, o seu próprio hospital. É importante estar envolvida com a diretoria maior, porque a gente está ligado diretamente aos diretores, buscar melhorias, né? Aos chefes das unidades críticas, e aí você consegue ir amarrando todo o processo, né? E, principalmente, para fazer análise da gestão com essas pessoas que têm tão mais experiência que a gente, porque, normalmente, o enfermeiro profissional que vai fazer essa análise, muitas das vezes, ele não é só o enfermeiro gestor, né? Que é o caso nosso aqui, eu faço entrevista familiar, eu participo do processo, todo operacional, e também fazemos a gestão. Então, é claro que é muito difícil a gente ter uma realidade de ter disponível uma OPPO, um enfermeiro só para fazer a gestão, né? Então, a gente precisa do apoio dessas unidades, dessas pessoas que esperam o assunto, que vão nos auxiliar, né? E também não deixar a gente ser tendencioso, né? Tipo, minha taxa de aceitação familiar está muito baixa, ah, mas, né, pode, foi por isso, foi por aquilo. Não, a gente tem que ser racional na hora de fazer isso, e essas pessoas nos ajudam muito. Desafios a gente sempre vai ter, né? Na satisfação do cliente interno, externo, a gente saber que a experiência da família foi boa na doação, que esse é o nosso objetivo na entrevista, além de obter a doação, né? Qual que é a satisfação dessas famílias com frente a esse acolhimento que ele teve ali, né? Eu costumo dizer que é uma família quando entra e outra quando sai, né? Então, isso é muito importante de se medir, talvez criar indicadores aí, a satisfação deles, enfim, são inúmeros que a gente pode elencar aí e colocar de modelo e ideias, né? Interno, é muito difícil passar, né, iniciar um protocolo de morte cefálica. A gente tá falando aqui pra pessoas, eu acho que do Brasil todo, então, temos vários cenários, né? Onde tanto tem facilidade de iniciar um protocolo, quanto tem dificuldades nas unidades críticas. Então, esse enfermeiro, esse profissional, tem que ser expert também em gerenciar conflito aí, né? Identificar o perfil desse profissional é muito importante. Por isso que a minha primeira fala foi dizer a respeito do profissional que vai trabalhar na OPU e na CIDOT. Ele tem que primeiro acreditar no transplante, lógico, né? Mas ele tem que ser um expert em várias áreas, não só em paciente crítico, mas em relacionamento, né? Aquela afinidade de comunicação mesmo, a timidez pode atrapalhar. Então, a gente precisa ver isso, porque o turnover é um indicador muito ruim, né? Porque cada vez que você troca um profissional, imagina, é um investimento institucional grande, investimento de capacitação e tudo mais, né? Como eu disse, gerenciar os indicadores, né? A educação continuada para as equipes da OPU, principalmente da OPU, que vai ser um espelho para as suas CIDOTs, né? Garantir a qualidade desse processo é muito difícil, garantir. É difícil, mas a gente tem que buscar isso, né? Gerenciar os conflitos, nada como uma boa capacitação. Um profissional capacitado faz a diferença dentro do serviço, obviamente, né? Manter os dados é mais difícil do que atingir um dado que você traçou no teu planejamento, na sua meta. A manutenção é muito difícil, nós vimos isso na pandemia, né? Foi muito difícil a gente conseguir manter, a nossa linha caiu bastante aqui. A integridade desse processo, né? A seriedade dele e, acima de tudo, o reconhecimento dessas pessoas que trabalham com a doação, que exige muito, como já foi dito, você tem hora para iniciar, mas não tem hora para terminar uma entrevista. É praticamente dedicação exclusiva para o serviço. E no momento que está ali, você esquece a sua vida lá fora. É uma atuação, assim, um altruísmo muito grande. É um amor que a gente tem que ter mesmo, porque... Então, eu acho que essas equipes, essas pessoas devem ser reconhecidas. Lógico que tem várias maneiras de se fazer isso, né? Na área da gestão, a gente vê isso muito. Temos muitos benefícios traçando um planejamento e fazendo gestão muito bem feita no processo. Você desenvolve as pessoas, né? A saúde financeira do serviço, você produz dinheiro, você faz o faturamento certinho. Tudo isso é muito importante, né? Atende para requisitos legais, desenvolve a cultura de doação na sua regional, na sua região, no seu estado, né? Isso, ao longo dos anos, a gente vai ter um... vai colher resultados também. O reconhecimento institucional traz, sim, muito reconhecimento para a instituição. O que a gente busca mesmo é o transplante efetivo, né? O nosso objetivo é entregar um órgão com qualidade para o transplantador, ter lá a sua cirurgia tranquila, segura, e essa pessoa, esse indivíduo, ter dignidade futura aí e voltar à sociedade como era antes, né? A gente tem muitas oportunidades de melhoria sempre, se a gente for falar em muitas oportunidades, mas eu acho que aqui, no nosso cenário, o que melhorou muito foi trabalhar acidotes, né? Aqui, para nós, é CITES, agora acidote de novo, enfim, não sei qual é o... como que está nos estados aí. Melhorar, mas a gente procura melhorar com qualidade. Nada adianta você ter números e não ter uma qualidade adequada do teu processo, enfim. Desenvolver pessoas é o que a gente quer, desenvolver uma sociedade de doação, né? E melhorar ao longo dos próximos anos, né? Tornar o Brasil também uma referência em doação, não só em transplante. É o maior, segundo, né? Enfim, estar à frente do transplante, mas a doação por milhão de população, a gente precisa melhorar isso, né? Para ter um transplante efetivo, lógico. Eu acho que, acima de tudo, a gestão, como eu disse, ela faz parte de qualquer outro... do processo de gestão, ele está inserido na Opo, na acidote, trabalhar os seus indicadores, fazer planejamento e faz PDCA e analisa e vê onde pode melhorar. Se é necessário trocar uma equipe, mudar... Às vezes você só muda o profissional de horário, enfim, tudo isso é muito importante. Porque, como eu disse, o profissional tem que estar satisfeito com aquilo que ele faz, porque vai além de você trabalhar na assistência, atender uma família, ter esse vínculo que a gente cria com essas pessoas. E a satisfação nossa é entregar o órgão para o transplantador. A gente nem vê esse transplantado, a gente nem tem acesso a ele. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar o processo e a satisfação é de todo mundo, né? A gratidão dessas famílias é impressionante, das famílias doadoras, com relação, quando ela é bem atendida, é igual, talvez, a quem recebe, né? Porque a gente melhora o processo de dor deles. Mas só melhora se tiver um bom processo de gestão e organizado, né? É isso, eu não sei se eu extrapolei meu tempo. A gente falar de gestão é igual a Simone falar de entrevista. Nós vamos ficar aqui horas e horas. Mas é importante só reforçar que ela está presente também. Em todas as fases do processo de uma OPO, de uma CIDOT, é necessário trabalhar a gestão. Sendo expert ou não no assunto, vamos buscar os amigos do lado. Dentro do nosso hospital sempre tem alguém para nos socorrer e assim a gente vai melhorando. Obrigada, meninas. Vou descontar. Rejane, querida, muito obrigada pela tua fala, né? Traz o tema da gestão da qualidade no processo de doação com tanto conhecimento e competência. Ressaltando a importância do uso dos indicadores, da gestão da equipe, do trabalho em equipe. A gente sabe, a Simone também mencionou que o atendimento e a qualidade de todo o processo, do atendimento da equipe, do andamento do processo de doação, ele impacta na autorização, né? Ele tem impacto na aceitação, na doação de órgãos e tecidos pela família. E a Rejane fala da educação continuada, né? E esse é um processo também que a gente está fazendo aqui, né? Buscando discutir e atualizar-se. Nós chegamos já a 179 participantes. E são participantes de 18 estados. Nós temos pessoal do Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia e Sergipe. Para nós é uma alegria, uma satisfação enorme tê-los conosco nesta noite. Muito obrigada. E assim, damos continuidade, eu passo a palavra para a Neide. Pessoal, boa noite. Como a Patrícia falou, agradecer a primeira Patrícia por estar moderando essa mesa. É um prazer estar aqui com as colegas, Regina e Simone, né? Agradecer as duas por estarem aqui com a gente, compartilhando, porque elas estão na prática, elas estão vivenciando esse dia a dia. Então, eu acho que essa presença das duas é de suma importância, porque representa a realidade de todos esses colegas, né? Por esse Brasil imenso aí. Então, muito feliz, eu estava acompanhando aqui no chat também, tantos outros estados aí participando, né? A gente chegou aí no número, eu acho que em algum momento, em 181 par, tá, Patrícia? Então, é muito feliz, muito feliz por estar aqui com vocês nesse momento, com esse público imenso. E uma responsabilidade bastante grande, né, gente? De tentar trazer para vocês algo que possa mudar a prática de vocês, algo que possa aprimorar a prática de vocês. Algo que possa apoiar a realidade de vocês, porque a gente sabe que é um enfermeiro que está na linha de frente desse processo. A gente sabe que quem move a adoção de órgãos e tecidos no Brasil são os enfermeiros, né? Então, cada vez mais, a gente, o departamento de enfermagem da BTO tem essa preocupação. De que forma nós podemos apoiar e respaldar esses colegas pelo Brasil inteiro. Então, essa fala hoje é para vocês, né? No sentido de poder empoderar vocês, no sentido de trazer algumas discussões, no sentido de que vocês possam ampliar o aprendizado de vocês. Então, no final, a gente está à disposição para perguntas, questionamentos, fiquem à vontade. E como as meninas colocaram anteriormente, né? Uma fala muito rápida, muito breve, porque a gente tem um tempo aqui para cumprir, né? Mas a gente deixa uma mensagem, uma mensagem de reflexão, uma mensagem que realmente possa apoiar vocês nesse cenário. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu não sou muito boa na questão do Zoom, não sei se está aparecendo para vocês. Ainda não, Neide. Se alguém puder, mas acho que foi agora... Está começando, agora está. Eu estou acostumada com as outras plataformas, mas enfim. Bom, pessoal, então, eu fiquei com o desafio de estar falando um pouquinho para vocês, então, sobre a questão dos desafios e oportunidades vivenciados pelos enfermeiros aí, em todo esse contexto do Brasil, né? Não só na CIDOT, não só na OPPO, não só na Central de Transplante, mas esses desafios que a gente vivencia enquanto profissional enfermeiro, né? E eu tive a oportunidade, então, de começar aqui em Santa Catarina, em 99, quando começou a Central de Transplante. Então, a gente começou juntos, nós começamos juntos aqui. Eu em um hospital de grande porta, em Blumenau, a Central de Transplante iniciando. Então, assim, se hoje é um desafio estar no processo de doação, então, vocês imaginam lá em 99, quando a gente começou. Então, a gente trilhou um caminho muito grande e a gente vem cada vez mais mostrando aí, realmente, o papel da enfermagem, né? Então, eu acho que a gente tem muitas coisas para evoluir, sim, mas quando a gente olha para trás, a gente tem muitas coisas que foram construídas, gente, muitos espaços, né? Então, eu lembro lá em 99, quando a gente começou, que a gente não sabia nem qual caminho seguia. A legislação estava, era recente, eram de dois anos. A primeira legislação é que respaldou todo esse processo. E hoje a gente tem aí muitas informações, né? Muitas evidências, além das legislações, muitas evidências, muitas discussões. Eu acho que a pandemia, ela trouxe, sim, muitas coisas ruins, mas trouxe muitas coisas boas. E uma das coisas boas são esses eventos que a gente consegue, então, trazer tantos estados para estar discutindo, né? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês, então, esses desafios que a gente está vivendo e, assim como as colegas que falaram anteriormente, brilhantemente, a gente poderia passar aqui horas e horas discutindo. Então, a gente vai trazer um enfoque inicial, né? Desses desafios. Então, a gente, ao olhar para esse cenário da doação, né? Como já Simone e Regiano falaram anteriormente, que a gente está inserido em todos os processos, né? Em todos os momentos. Desde a identificação e validação desse possível doador de órgãos, né? Que nós já estamos lá na linha de frente, fazendo essa busca ativa, assumindo esse compromisso de avaliar um paciente, né? Então, quando a Regiano traz essa necessidade de a gente ter essa formação, isso é já um dos grandes desafios. A gente tem que assumir realmente esse papel como membro da CIDOT, ou da OCO, ou da SET, quando a gente estiver devidamente habilitado, gente. Eu acho que nós temos que olhar para a gente enquanto profissional e assumir quando a gente tem segurança. Lá em 99, a gente assumia de qualquer jeito, né, gente? Porque a gente tinha pouca formação, mas agora não. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? É a gente olhar para esse processo e a gente pensar assim, eu estou apto, eu consigo, né? Mas quando eu ainda tenho segurança, a gente pode ter erros importantes, eventos adversos, importantes, que vai trazer problemas sérios, não só para mim, né, como profissional, mas também para a equipe que me acompanha, né, para essa família, muitas vezes, e lá para o paciente que vai estar recebendo esse órgão. Então, esse é um dos grandes desafios. Um outro desafio que é bastante importante, a gente está olhando para esse cenário, né, é que ele é um processo extremamente complexo, né? E dentro desse processo, o que a gente precisa estar olhando, né? A gente precisa, ao término de cada doação que acontece, seja ela positiva ou negativa, um doador efetivo ou não, por algum motivo ocorreu a perda dessa doação, não se tornou um doador efetivo, isso pode ser por uma recusa familiar, pode ser por um problema de logística, pode ser por um problema interno da instituição, enfim, o que é importante, né? É importante que a gente olhe para cada um desse processo e vá analisando com muito cuidado, com muito tato, o que aconteceu. O que pode ser mudado, né? Se foi lá na identificação desse possível doador, né? Se lá nesse momento, já não foi identificado no momento correto, quando foi identificado esse possível doador, já não se começou a olhar para esse possível doador como um paciente que daqui a pouco vai estar iniciando um diagnóstico de morte cefálica, né? Como um paciente que já precisa de uma manutenção, de um cuidado. Então, assim, esse processo é extremamente complexo. em cada uma das etapas, a gente precisa avaliar o termo desse processo para que a gente possa ver o que precisa ser melhorado e ser aprimorado, né? E aqui a gente tem um grande desafio. Eu deixei 2019 ainda, deixei nos últimos 10 anos, por quê? Porque 2020 e 2021, a gente teve a situação da pandemia, que foi uma situação extremamente ímpar, né? Mas o que nós temos, então, assim, vamos deixar um pouquinho a pandemia de lado e vamos olhar para 10 anos. O que a gente tem aqui? A gente tem um grande desafio, né? Ao longo desses 10 anos, vocês podem perceber que entre 2016, chegando em 2019, a gente está falando de quatro anos em que a gente tem essas perdas que não mudaram. Então, qual é o nosso desafio aqui? Mudar isso, né? Por que a gente tem tanta perda? Por que mesmo com toda essa evolução, nos últimos, desde 2016, 2019, que praticamente se mantiveram esses números doadores efetivos, 2017, 2018, 2019? O que que acontece? O que que a gente tem de desafio aí para mudar essa realidade, né? Então, a gente precisa, primeiro tudo, olhar para cada instituição, para cada hospital. Olhar para fazer um diagnóstico de cada realidade. Então, cada cidade precisa olhar para a sua realidade e fazer um diagnóstico. Porque cada instituição tem uma situação ímpar. e nós não podemos tratar todos iguais. Então, eu tenho um acidote, essa acidote precisa olhar para o seu hospital, para a sua realidade. Ah, mas eu tenho um acidote que funciona maravilhosamente bem a dois quilômetros do meu hospital e outra instituição. Mas aquela é outra realidade, a minha realidade é essa. Então, eu preciso olhar para o meu hospital. Então, esse é um grande desafio. É a acidote olhar para o seu hospital e gerenciar a sua situação, gerenciar a sua realidade e as suas particularidades. Esse é um momento bastante importante para a gente estar refletindo, né? Para que a gente possa mudar, então, aumentar esse número de notificações. A gente sabe que tem ainda uma notificação possível, aproximada de 70 doadores por milhão de habitantes no Brasil. E a gente tem estudos mostrando que a gente tem uma realidade ainda muito maior. e a gente, por o maior esforço que seja feito, a gente ainda não chegou a atingir, então, uma notificação geral no Brasil de 60 doadores por milhão de habitantes. Então, a gente precisa olhar para cada realidade, para cada acidote, para cada instituição. Esse é um grande desafio. E o outro desafio que a gente tem, então, assim, trazendo um pouquinho para o cenário da enfermagem mesmo, esse estudo, então, é um estudo internacional, mas a gente tem estudos brasileiros que trazem isso, né? A doação de ovos após a morte circulatória, né? Questões éticas e implicações para a enfermagem. Então, a gente ainda tem muitas questões éticas que é um grande desafio. A aceitação do diagnóstico de morte cefálica. Nem todos os colegas que estão lá na linha de frente nas unidades de terapia intensiva, nos serviços de emergência, nas salas de recuperação, eles acreditam, eles aceitam o diagnóstico de morte cefálica e eles acreditam. Então, isso é um desafio. Porque nós, se dóce, nós, óbvio, nós estamos o tempo inteiro fazendo a manutenção e a gente precisa desses colegas. E aí, se eles não aceitam, como que fica? Questões relacionadas a crenças, culturas, princípios e valores, né? De cada profissional. Questões pessoais, eu tenho o direito de não aceitar e não acreditar na morte cefálica, né? Divergência de opinião entre as equipes. Então, a gente tem um profissional médico, um profissional da equipe, que está ali naquele plantão que acredita, luta, trabalha pela manutenção e chega a outra equipe e tem outro pensamento, outra visão em relação à doação, né? E a escassez de órgãos e ajustes desses protocolos. Então, a gente ainda tem, esse é um outro grande desafio. Um outro grande desafio que as milhões já contaram bastante, que a gente tem que trabalhar uma barreira bastante grande, né? É o conhecimento desses profissionais, né? Então, aqui, é um estúdio de 2020 que traz que ainda dos técnicos de enfermagem em relação às etapas de diagnóstico morte cefálica, abertura do protocolo morte cefálica, das questões que foram perguntadas para esses técnicos, 64% erraram. 64% erraram essas questões, 25% dos enfermeiros erraram e a gente tem aqui a equipe médica errando. Então, o que a gente tem ainda? A gente tem muito trabalho a ser feito, não só para preparar esses profissionais do CIDOT, mas para preparar também os profissionais que estão na linha de frente, lá nas unidades de crítico, cuidando desses pacientes, né? E aí, a gente tem um grande desafio enquanto enfermeiro, né? Nós trabalhamos diretamente, então, na assistência desses pacientes, desse processo e nós trabalhamos no gerenciamento desse processo. Então, como a Regiane falou, ora, em momentos, nós estamos na assistência, ora, em momentos, nós estamos nas atividades gerenciais. Então, como transitar por tudo isso, né? A gente só pode transitar por tudo isso quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem total domínio, né? De tudo isso que a gente está vivenciando. Então, isso é extremamente importante, eu ter domínio e saber realmente o que eu estou vivenciando em cada um desses momentos para que eu possa transitar por todos esses processos e desenvolver eles com muita competência, né? Quando eu falo competência, eu falo de conhecimento, eu falo de atitude e eu falo de habilidades para estar desenvolvendo, né? E a gente tem um outro desafio, né? Que uma colega já trouxe lá no chat, né? Que são as fadigas, né? Que a gente vivencia, os estressores relacionados a esse processo, né? Então, esse é um estudo da nossa colega Vanessa de 2022 e traz, aí o estudo traz o esgotamento, né? A fadiga, a pressão, traz o custo emocional sendo muito alto para vivenciar esse processo, a pressão da equipe para que tudo ocorra em tempo hábil, né? Nós temos essa pressão, já entrevistaram a família, já notificaram, o acolhimento a essa família que a Simone já contou bastante, é um processo delicado, extremamente cansativo, onde a gente se depara com a morte também, onde a gente vivencia os estressores do processo morte e morrer, os sentimentos ambíguos, né? Eu quero salvar o paciente, mas agora eu estou diante de um paciente que em alguns momentos eu posso ter aquela sensação de impotência, puxa, eu não consegui salvar esse paciente jovem, mas agora eu estou diante da possibilidade de salvar outras vidas por meio da doação de órgãos, então como é que eu consigo transitar, né? Por todo esse processo e os conflitos éticos que eu já contei bastante. Então a gente tem muitos desafios para serem vivenciados nessa questão do burnout que a gente está vivenciando, essa fadiga, esse estresse de que ainda nós estamos pouco sendo trabalhado, pouco sendo investigado e pouco sendo olhado, né? E agora a gente tem um outro grande desafio aí que a gente vivenciou nesses dois últimos anos que foi a questão da COVID, né? Então se nós já tínhamos um desafio de identificar e validar esse potencial do adorante da COVID, vocês imaginam agora com a COVID, vocês que estão na linha de frente aí, né? Então foi muito difícil, eu tive a oportunidade de envolver algumas pesquisas junto com alguns colegas, né? Então o João de São Paulo, um outro colega de Santa Catarina e a gente foi então trazendo, tentando buscar algumas evidências, publicou aí alguns pressupostos que pudessem respaldar esses enfermeiros, então dar um apoio para esses enfermeiros no momento de estar validando, identificando e validando esse potencial do ador, né? Então foi um outro grande desafio que a gente vivenciou. E quais são as oportunidades? A gente não tem só desafios, a gente tem oportunidade, né, gente? Eu acho que a gente tem aí, né, respaldo legal para realmente a gente, antes de mais nada, pensar que a gente tem pessoas, sim, para ajudar, mas que a gente tenha, acima de tudo, que nos proteger e nos cuidar e seguir realmente e trabalhar dentro dos preceitos éticos e legais da legislação que respalda o processo de ação de órgãos e tecidos, assim como a legislação que respalda a profissão de enfermagem para atuar nesse processo. Então, isso é extremamente importante, né? Então, a gente tem aí, nós tivemos, eu trabalhei, como eu falei para vocês, desde 99, a gente não tinha nada do nosso COFEM que nos desse respaldo, né? Então, em 2004, que surgiu alguma coisa, então, eu trabalhei durante cinco anos com nenhuma resolução do COFEM em relação a nos respaldar, então, eu confesso para vocês que muitas vezes eu fui denunciada no Corentia da Catarina, né? Porque eu estava colocando soro fisiológico para fazer a manutenção do potencial da dor, enfim, e aí a gente teve algumas questões, foram discussões muito amplas, os profissionais médicos tiveram que pedir desculpa para mim, então, foi todo um crescimento que a gente teve. E em 2019, então, a gente teve aí a outra resolução do COFEM, né? Claro, tem alguns ajustes para serem feitos ainda, com certeza, mas ela nos trouxe muitos respaldos, especialmente na manutenção, né? Do potencial da dor, no contato com essa família, né? Então, a gente precisa ler essa resolução, porque dentro dessa resolução nós temos muito respaldo e considerando essa resolução, a gente pode, então, trabalhar e criar muitos protocolos na nossa instituição para que a gente possa trabalhar de forma mais segura e efetiva nesse processo. E aqui a gente tem um outro, né? Um outro estudo que eu trago para vocês, né? O quanto importante é a nossa participação nesse processo enquanto enfermeiro, né? E esse estudo é um estudo internacional que traz que, a partir do momento que se foi investigado com o sentimento, né? É autorização para a doação de órgãos, quando se tinha enfermeiros fazendo essa entrevista familiar, que era um enfermeiro especialista, que tinha uma formação, o resultado é bem diferenciado. Então, o que nós temos? Nós temos aí como oportunidade que a formação do profissional enfermeiro, ele faz a diferença. Por isso, eu reforço novamente, não assumam mais nenhum papel dentro da CIDOT ou Alpux 7 sem terem essa formação. hoje nós não temos mais justificativa de que eu não tenho como me capacitar, me formar para poder atuar nessas equipes, nessas comissões. E a gente tem aí outras oportunidades, né? Que nós estamos aqui, então, é uma outra oportunidade, são as tecnologias, né? E que nos proporciona, então, agilidade, segurança, né? E efetividade nesse processo. E com isso, eu consigo, claro, aprimorar a técnica, a tecnologia está aí para que a gente possa falar em questão de segundos com outras pessoas no Brasil, fora do Brasil, de norte a sul, né? A tecnologia nos proporciona melhorar as evidências. A gente busca hoje, gente, no Google, a gente encontra várias evidências, né? Eu não estou falando nem de bases de dados, mas se a gente for só no Google, a gente já tem várias evidências, vários artigos que vão nos respaldar. E isso, claro, nos permite uma inovação, uma apeloria, elaboração de protocolos, né? Como a Regiane falou, importantíssimo, a gente está todo dia trabalhando. Então, a tecnologia, ela nos permite hoje, a gente não pode mais olhar para trás e dizer, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como evoluir, né? Isso a gente ouvia lá em 99, mas a gente não pode mais. Porque a gente tem aí as tecnologias digitais, a internet das coisas, a informática preditiva, que nos permite, então, olhar para esse gerenciamento dessas informações, da informática preditiva, e estar identificando o que ela está trazendo, o que ela está previzendo, o que a gente pode, então, melhorar dentro do nosso cenário com a informática preditiva, né? Com a internet das coisas. E aí, eu trago, assim, as inovações, essas oportunidades que a gente tem, inovações que a gente pode utilizar. Então, assim, usem, gente, usem o que os enfermeiros estão criando. Então, eu trouxe a experiência de dois colegas aqui de Santa Catarina, eu hoje sou professora da pós-graduação do mestrado e doutorado profissional, eu fiz a opção pelo mestrado e doutorado profissional, porque eu realmente queria trabalhar num programa de pós-graduação que eu pudesse criar algo para mudar a prática, né? Então, eu trago aqui a vivência de duas colegas que desenvolveram no mestrado, mestrado profissional de informática em Santa Catarina, então, esse é o trabalho da enfermeira Juliana, né? Que ela criou, então, toda uma plataforma para as logísticas, para poder gerenciar a logística do processo de manção de órgãos e tecidos. Então, a gente tinha aí uma grande dificuldade em estar, será que o órgão é viável? Não é viável? Onde é que está o cirurgião? Já saiu do hospital? Não saiu? Então, ela criou essa plataforma, né? que está sendo finalizada, mas já está em fins de teste, ela já está sendo utilizada em Santa Catarina para poder gerenciar essa logística, então. E aqui, um outro aplicativo que foi criado por uma outra colega, e estou falando só da parte doação de órgãos e tecidos, que é o Sundem, é um aplicativo que ajuda o sistema de apoio para a enfermagem para gerenciar o protocolo de morte cefálica, né? Então, assim, vamos estar utilizando, vamos utilizar o que está sendo criado. e hoje, estou orientando alguns mestrados pelo Brasil inteiro aí, de algumas colegas no processo de oção de órgãos e tecidos, então, a gente percebe o quanto a gente tem de oportunidade, o quanto a gente precisa melhorar nesse cenário, tá certo, gente? Então, eu acho que a gente precisa estar utilizando o que já temos para que a gente cada vez possa melhorar mais. Então, aqui, o outro protótipo, né, de um instrumento que já foi validado para a gente desenvolver a busca ativa, né? Então, vamos utilizar esses produtos que a gente já tem. Aqui, um outro instrumento validado que está sendo utilizado para identificação e validação do potencial doador de órgãos e tecidos, que já foi validado no Brasil também, né? Bom, e para finalizar as considerações finais, o que eu trago para vocês, né? O que a gente pode fazer para realmente mudar esse cenário? Provocar mudança, gente. Vamos sair da zona de conforto, vamos quebrar paradigmas, porque é a única maneira da gente poder mudar, tá? Por meio de educação continuada, tendo uma curva de aprendizagem, então, nunca vamos assumir esse processo sem ter uma curva de aprendizagem, sem ter realmente uma formação. Vamos trabalhar com o benchmarking, vamos ver o que outra instituição está fazendo de muito bom e não vamos inventar a roda, como a Regina trouxe, né? Vamos buscar, vamos saber o que o outro está fazendo de muito interessante, muito bom, e vamos aprender com o outro, porque se já está muito bom no seu hospital, com certeza a gente consegue implantar no nosso. E vamos fazer gestão de processos por meio dos indicadores de processos e de resultados. Tá certo, gente? Muito obrigada. E eu e a Patrícia agora, a gente abre aí para que vocês possam, estar fazendo as perguntas, os questionamentos. Tá certo, gente? Muito obrigada. Pessoal, como é que eu saio aqui dessa apresentação? Alguém pode me ajudar? Eu te ajudo aqui, Neide. Peraí, já interrompo. Ok, feito. Obrigada, Patrícia. Neide, querida, muito obrigada pela tua fala tão potente, falando sobre os desafios enfrentados, né, nessa tua caminhada, na tua experiência enquanto enfermeira atuante no processo de doação de transplante de órgãos em Santa Catarina e ajudando a tantos outros profissionais em outros estados. E ressaltando as oportunidades de melhoria que já foram criadas e incentivando a que mais sejam desenvolvidas. muito obrigada. Nós já estamos com o tempo bem apertado, mas já temos uma pergunta aqui, que eu já... A Renata Leite pergunta qual a opinião das palestrantes sobre a saúde do trabalhador que atua na área de doação e propostas de melhoria nesse nicho? A Neide já mencionou alguma coisa, né? Fica, abro a palavra, deixo a palavra com vocês. Então, Patrícia, a gente agradece sempre as perguntas, acho que são um momento de crescimento, um momento de discussão, né? É muito interessante e eu gostaria muito que as minhas colegas falassem, né? Como que está essa realidade lá na prática, né? Como que está sendo visto isso hoje no dia a dia dos hospitais? E aí, depois, eu complemento com a parte mesmo científica. Eu acho que as meninas poderiam responder como que está isso no dia a dia. Eu passo, então, para Simone, para a Rejane poder trazer como que está sendo visto isso no dia a dia. Eu finalizo depois com a parte, então, de pesquisa, né? Bom, aqui no nosso cenário, é uma pergunta difícil de responder, porque, assim, nós temos uma equipe muito enxuta, bem enxuta, quando se comparar das outras opos do estado de São Paulo e Brasil. Nós não somos só opos, né? Nós somos Cidote, temos o banco de olhos sobre nossa governabilidade também, então, são bastante atividade. Eu acho que esse é um ponto muito importante e que a gente tem aqui no nosso cenário, a gente busca mudar um pouco o que estamos vivendo neste momento, temos equipe, estamos em processo, inclusive, de mudança da equipe, né? e vem vindo dois enfermeiros novos que iniciam agora esse mês, né? E eu acho que tem sim que ser muito bem visto, porque o profissional, a gente sai extremamente esgotado de um plantão de 12 horas, muitas das vezes a gente estende 24, 36 horas e isso tem sim impacto, não só no resultado, né? Na qualidade do processo, mas inclusive nos erros, né? Tivemos algumas, alguns eventos aqui na OCO e eles foram relacionados a erro humano, que a gente atribui a sobrecarga, a condição de trabalho que esse profissional está sendo exposto, né? Mas isso considerando a jornada esticada, até porque a gente também precisa considerar que o enfermeiro dificilmente tem um único vínculo, né? Então, é importante quem faz a gestão dessa equipe, eu acho que organizar ela muito bem para, se tem que fazer plantão à noite, como é o nosso cenário aqui, facilitar para que não faça 24 horas, né? 36 horas, eu acho que isso é muito importante. É enxuto, a equipe vai mudar? dificilmente a gente precisa de ações muito maiores do que a boa vontade, né? Para aumentar a equipe, nós sabemos disso, recurso muito alto, enfermeiro não é um custo barato para a instituição, pensando assim, mas a gente precisa dimensionar muito bem, porque é uma atividade muito desgastante, exige muito. da nossa experiência, nós somos duas enfermeiras fixas, exclusivas, da OPA, e o que a gente fez, assim, para dar uma melhorada nesses processos, porque antes era 15 dias de plantão para cada uma, inviável, né? Se tu fica duas noites direto trabalhando, então a gente conseguiu inserir dentro da equipe quatro enfermeiros que dividem o sobreaviso noturno do final de semana, então isso conseguiu nos trazer um pouco mais de alívio, até porque a gente tem outras demandas que não só os processos, essa parte mais burocrática, mais administrativa, e isso nos auxiliou bastante, a gente conseguiu, eu percebo que o grupo conseguiu administrar melhor as situações, e acho que falando de questão de suporte, acho que muitas pessoas perguntam também no sentido de se a gente tem alguém que nos acolhe, que trabalha conosco nessa questão de emoções, infelizmente não temos, a gente acaba nós duas nos apoiando, então acho que é um exercício bacana também quem não tem esse suporte, que sempre depois de um processo que a gente acompanha a família, a gente senta e conversa sobre o caso, quanto a como foi, o que poderia a gente ter feito diferente, o que a gente pode melhorar, onde é a forma de a gente trabalhar essas questões emocionais que a gente vivencia junto com a família e durante todo o processo, que tem essas questões bem pontuais que a Tecaneide trouxe, de dificuldades dentro desse processo. Bom, obrigada meninas, eu vou falar um pouquinho agora, bem rápido, que a gente está com o teste cortado já, o tempo encerrado, aliás, e o que eu queria colocar para vocês, primeiro, nós precisamos enquanto enfermeiro parar de dar sempre um jeitinho, certo? Quando eu iniciei a minha fala, eu falei para vocês colocando que nós levamos a doação de órgãos e tecidos no Brasil, né? Então, a única maneira que nós temos é realmente mostrar dados. A Rejane colocou uma questão bem importante, nós temos, primeira coisa, nós temos que mostrar para o gestor o tanto que financeiramente a doação de órgãos dá de retorno, porque dá um retorno muito bom, gente, se vocês não sabem, vocês vão lá no financeiro e procurem conhecer. Na minha época, eu estou falando lá, minha época, em 2015, um processo de doação de órgãos complexos já pagava em torno de seis, sete mil, né? Então, eu estou falando de alguns anos atrás, então, provavelmente já paga muito mais. Então, o que a gente precisa primeiro? Mostrar o valor, o valor do nosso trabalho, essa é a primeira etapa, né? Chegar para a gestão a cada seis meses e mostrar o que nós estamos fazendo. E dentro do que nós estamos fazendo esse resultado, começar a trazer o que a gente precisa, gente. A gente não pode aceitar o tempo inteiro que nós temos que fazer mais, 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 mais sem condições de trabalho, porque quando fizemos mais, mais, mais sem condições de trabalho, as coisas vão continuar, então, esse é o primeiro passo, né? Como gestor, a gente precisa fazer isso, esse é o primeiro passo. O segundo passo, gente, que a gente precisa é mostrar a nossa cara e o nosso trabalho, tá? Então, aqui eu faço um apelo para vocês, já que nós estamos com 170 e poucas pessoas. Eu tenho uma colega minha que trabalha comigo, que é pesquisadora, que ela trabalha com o processo de trabalho do enfermeiro na doação de ovos e tecidos. Ano passado, ela fez uma pesquisa e ela morreu pedindo para o pessoal responder, ela que estava levantando a carga horária de trabalho, tudo isso que a gente está falando. Gente, só 42 pessoas responderam. Então, assim, essa é outra coisa, você olhar e ver o que as pessoas estão pedindo de informação e responder, porque é a única maneira da gente mostrar, gente, tá? Eu lembro que eu fiz um estudo em 2011 mostrando quantos enfermeiros tinham atuando na coordenação. Eu não vi outro estudo depois de 2011 para cá. Então, a gente precisa a pesquisa mostrar o que a gente está fazendo, a nossa sobrecarga, enfim, tudo isso. Esse é o outro caminho, tá? E o outro caminho é realmente nós, enquanto profissionais enfermeiros, olharmos para nós e percebermos os nossos limites e olharmos e dizermos assim, agora eu preciso de apoio de um profissional psicólogo. Porque quantas vezes nós olhamos e dissemos isso? Eu acho que esse é outro momento extremamente importante, é a gente olhar para a gente e dizer, eu preciso de um apoio de um psicólogo, eu preciso de um apoio de um profissional, né? Eu acho que a gente tem vários caminhos aí para pensar para poder trabalhar isso e eu diria que esse é o momento, nós temos que começar agora, começando pela gestão, tá? Certo, gente, eu queria ler a última pergunta aqui, porque a gente está com o tempo bastante esgotado, tem uma pergunta de uma colega em relação... Eu acho que essa já foi respondida pela Simone. Então, a gente tem sobre a questão da conscientização da população, o que está sendo realizado, quais possibilidades e caminhos? Bom, em relação a isso, eu quero dizer para vocês que eu sou do Sul, sou de Santa Catarina, né? E eu trabalhei nesse processo, então, ativamente até 2016, a partir de 2016 eu estou mais como apoio, capacitações e pesquisa. Mas, até então, Santa Catarina não desenvolve campanha de sensibilização para a doação de órgãos, não. O que Santa Catarina faz, assim como o Paraná também está fazendo, né? Adotou essa ideia, comprou essa ideia, que é o modelo da Espanha, certo? É todo o dinheiro que se tem investir em capacitação para poder preparar o profissional que está na linha de frente. Por quê, gente? Porque por mais que você tenha trabalhado com as famílias sensibilizando sobre a doação de órgãos e vestidos, a gente não pode esquecer que quando nós estamos com essa família, nós estamos com uma família impactada, abalada, com alterações cognitivas que ela não vai lembrar o que foi conversado com ela uma semana atrás, não vai lembrar, tá? Então, mas se nós tivermos um profissional habilitado, tá? Com competência para atuar nesse processo, compreendendo essa situação da família, esperando o momento certo para falar sobre doação de órgãos, respeitando os sentimentos da família, a gente não precisa trabalhar com sensibilização, gente, a gente precisa trabalhar com o quê? Com formação. E isso, o resultado de Santa Catarina, do Paraná, ele mostra para a gente, tá? Então, a gente tem aí mostrando que esse é o caminho, tá certo? Eu acho que era isso, né, Patrícia? Não sei se ficou alguma pergunta, eu não vou nem responder a todo o chat. Tem uma pergunta, diz o seguinte, do Taylor, seria possível, após o aceite da família, essa família receber um retorno referente à quantidade de pessoas que seu ente pôde ajudar com a doação deles? Não necessariamente informando quais órgãos foram retirados, mas sim a quantidade afim dessa família ter um conforto de saber que seu gesto pôde ajudar tantas famílias. E, pessoal, já de antemão, a gente disse que essa é a última pergunta que a gente vai responder, porque nós já estouramos o tempo bastante. Então, legalmente, nós não temos ainda nada em relação a essa pergunta do Taylor, né? Mas o que a gente sempre orienta, Taylor? é que a gente tente evitar qualquer informação para essa família, tá? A família não pode elaborar o processo de luto se apegando enquanto os órgãos foram implantados, tá? A família, sim, a gente pode trazer para essa família a questão da elaboração do luto no sentido, sim, de que houve a doação, né? E que essa doação talvez possa ajudar eles no processo de luto. Agora, trazendo para eles quantos órgãos foram transplantados, quantos órgãos não foram transplantados, a gente não tem nenhuma evidência mostrando que isso ajuda a família, tá? O que a gente tem evidências mostrando que ajuda a família no processo de luto é essa família ser acolhida, ser acompanhada após a doação de órgãos, né? Acolhida e acompanhada por profissionais que têm essa habilidade, tá certo? Só para trazer, Neide, ali no Rio Grande do Sul, a gente, a psicóloga da Central de Transplantes, ela faz um contato com a família em torno de 30, 40 dias após a doação para ver como que foi o processo, como que a família está, se ela pode ajudar fazendo algum encaminhamento, né, para algum profissional e quando a família tem um interesse, ela questiona muito, a Central, ela informa o sexo e a idade do receptor. Isso eles informam, assim, e às vezes quando a família nos pergunta muito, assim, né, durante a entrevista, essa questão, assim, de saber para quem foi, a gente informa isso, né, que depois de um tempo a Central pode estar falando a idade e o sexo de quem recebeu, mas tem também o outro lado, né, porque às vezes o órgão não pode ser utilizado, é descartado e aí a família fica muito desapontada, né, de ter autorizado a doação e saber que esse órgão não pode ser implantado, né. Isso, por isso a gente precisa ter muito tato e muito cuidado qual vai ser a nossa estratégia, né, Simone? O que a gente sabe é que essa família precisa continuar sendo cuidada e nós precisamos lembrar que nós temos atenção primária, que a gente pode buscar contra-referência, né, eu sempre digo, a gente faz contra-referência para tudo, né, o paciente que é diabético, o paciente que tem uma lesão e a gente não faz contra-referência para uma família que está indo para casa que perdeu um ente querido. Então, a gente, pessoal, nós temos o PSF, nós temos a atenção básica que pode dar continuidade na contra-referência com essa família, não esqueçam disso, tá? Extremamente importante. Gente, então, acho que a gente pode estar encerrando, né, Patrícia? A gente deixa aí nossos... A gente gostaria de ficar aqui a noite inteira com vocês, gente, porque eu tenho certeza que, assim como eu, a Simone, a Regiane, a Patrícia, a gente adoraria, a gente ama falar sobre isso, né, gente? A gente respira, né? A gente respira a nossa história, mas a gente é uma coisa maravilhosa, né? É assim, nossa, acho que os nossos olhos brilham, o nosso não verbal aqui está falando o quanto a gente ama, né? Mas, lamentavelmente, a gente tem um tempo, mas fica aí o nosso contato, os nossos e-mails para vocês fazerem qualquer pergunta que vocês quiserem fazer depois para a gente no privado, né? Novamente, então, assim como membro do departamento da BTO, eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas desse Brasil inteiro, esses enfermeiros, estudantes que estiveram com a gente, né? Foi muito gratificante, foi um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente a Simone e a Regiane pelas colocações, foram informações brilhantes e importantes e elas estão na prática trazer isso para a gente, né? E agradeço a minha colega, coordenadora do departamento de enfermagem da BTOA, a professora e a enfermeira Patrícia. Então, eu passo a palavra para ela e agradeço imensamente vocês, gente. Boa noite, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu reforço os agradecimentos a todos os presentes, as nossas palestrantes, a todos que estiveram conosco nessa noite e a gente faz um pedido, faz um convite que os enfermeiros, os profissionais de enfermagem desse Brasil gigante se associem à BTOA. Nós precisamos fortalecer o departamento de enfermagem da BTOA e para isso precisamos de vocês. Então, ficamos à disposição. Um grande abraço e boa noite. Beijo. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite.